Olá pessoal, o dia do presidente Bolsonaro começou assim ó, com o beijo do Daniel Silveira no negão Délio Lopes né, lá dentro do avião despacharam, foram pro Rio de Janeiro, aonde participaram ali dessa cerimônia que vocês estão vendo aí ao lado ali com a Marinha do Brasil, formação do pessoal ali e muito bem recebido o presidente Bolsonaro né mais à frente, vocês veem aquele desfile que eles fazem, o pessoal tudo de branco, olha a farda da Marinha né uniforme muito bonito e simples, simples, um dia como outro qualquer na vida do presidente Bolsonaro como assim outro qualquer? Um dia muito bem recebido em todos os lugares que ele vai, tá bom? É muito interessante isso, porque isso desmonta as narrativas da esquerda que fala que esse camarada aí não tem apoio nenhum e que inclusive ele está perdendo porque diz que o Lula tem 48% e ele tem 37%, é engraçado que essas data folhas eles não conseguem passar em todos os lugares não, porque se ele não tem apoio da população, quem é que vai ter? Diga aí pra mim.